Eu sei que é tempo de quebrar as cadeias É tempo de romper as prisões Serei profeta como foi Jeremias E levarei o amor de Deus às nações Ainda que eu não saiba nada falar Tu és o Deus que fala tudo por mim Abra minha boca e deixe o Deus me usar E as promessas dele irá se cumprir Profetizarei, profetizarei E desmatar o que ele mandar Não temerei, não temerei Mas estou firmado na rocha eterna É Jeová, eu sei que as lutas vão tentar te parar Fazendo tudo pra você desistir Se a tua vida está nas mãos de Jeová Tenha certeza que tudo irá se cumprir Eu profetizo bênção sobre você Deus ouve e cumpre porque ele é fiel Abra sua dor que ele quer usa você E a recompensa creia que vem do céu Eu sei que é tempo de quebrar as cadeias É tempo de romper as prisões Serei profeta como foi Jeremias E levarei o amor de Deus às nações Ainda que eu não saiba nada falar Tu és o Deus que fala tudo por mim Abra minha boca e deixe o Deus me usar E as promessas dele irá se cumprir E profetizarei, profetizarei E profetizarei E Deus manda o que ele mandar Não temerei, não temerei Mas estou firmado na rocha eterna Que é Jeová, eu sei que as lutas vão tentar te parar Fazendo tudo pra você desistir Se a tua vida está nas mãos de Jeová Tenha certeza que tudo irá se cumprir Eu profetizo bênção sobre você Meu nome cumpre porque ele é fiel Abra sua dor que ele quer usa você E a recompensa creia que vem do céu E profetizarei, profetizarei E profetizarei E Deus manda o que ele mandar Não temerei, não temerei Mas estou firmado na rocha eterna Que é Jeová, que é Jeová 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 Que é Jeová